Vamos fazer uma oração. Vamos deixar de comer. Vamos dar um bocadinho. Ora, mãos dadas. Vamos dar as mãos. Estás fazendo a mesa. Oração. Antes disso, hoje também é um dia especial para alguém que está aqui entre nós, que eu faço um exercício. Vem para você, nessa data querida, tanta felicidade, tudo bem hoje em dia. Hoje é dia de festa, a nossa salva, uma salva de palma. Bip Bip, URBAN! Bip Bip, URBAN! Bip Bip, URBAN!